Ah, se eu pudesse fazer flores e estrelas O mundo seria mais belo O homem seria respeitado pelo homem Ah, se eu pudesse fazer flores e estrelas Eu conquistaria você, moça Moça Se você gostou de mim, muito obrigado Eu estou lisonjeado, moça Moça Se você não gostou, muito obrigado Pela atenção dispensada Pelo seu perfume que aqui ficou Moça Não chore não Pois a vida é bela O mundo é bom O amor é lindo Já não existe mais maldade Já não existe mais maldade Não, não Veja Os campos estão floridos Já não existe o perigo de nascer Por que? Por que? Por que? Há um girassol maravilhoso Sendo plantado agora Faltam cinco minutos Eu não posso te dizer Mais nada Mais nada Ai, se eu pudesse fazer flores e estrelas O mundo seria mais belo O homem seria respeitado pelo homem Ai, se eu pudesse fazer flores e estrelas Eu conquistaria você, moça 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 Eu conquistaria você, moça